E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoft Plays, galera, tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein galera? Vídeo aqui de 8 Ball Paul, beleza? E galera, é o seguinte, fiquem ligados no próximo vídeo, beleza? O próximo vídeo vai ser épico e ainda vou estar anunciando uma novidade muito top aí que eu fiz, beleza? Tá terminado já, beleza? Vai ser um projeto muito top aí que vocês vão ver, galera, no próximo vídeo não percam, beleza? Não percam e é o seguinte, beleza? E é o seguinte, beleza? E galera, sobre a conta da Bruninha PJL, já era, beleza? A conta foi desativada, o Facebook desativou ela e infelizmente vamos ter que criar outra, beleza? Eu vou criar outra, vamos estar subindo ela do zero aí com a PJL, ok? Pagem de liberdade pra Bruninha aí e é isso, galera. Vamos lá, nesse vídeo aqui, galera, eu quero estar ensinando pra vocês, muita gente tá chegando nova do jogo E não sabe disso, mas tem uma mesa que se você matar a 9 de primeira, você já ganha ela, entendeu? Muita gente sabe, né? Mas quem tá novo aí não sabe E tem algumas saídas que fazem você matar ela de primeira, entendeu? Aumentam as chances, é claro que não é toda vez, né? Mas a chance de você matar ela é muito alta, beleza? Então, testem, beleza? Testem Eu vou estar ensinando uma aqui com o taque inicial, então todo mundo tem o taque inicial, né? Então, vamos lá Seguinte, pessoas, testem e comentem aqui, voltem aqui e comentem o que aconteceu Se deu certo ou se você faliu por causa dessa merda de dica Beleza, galera? Então, é isso, vamos lá Ó, o cara que vai dar saída, eu vou fazer o seguinte, galera, ó Não vou jogar Eu vou sair de todas as partidas, beleza? Eu só quero mostrar a saída aqui pra vocês Então, eu vou fazer primeiro com o taque inicial, o taque inicial todo mundo tem, beleza? Então, vamos lá Provavelmente é a gente que vai dar saída Ô, como assim, jogo? Tá roubando, véi Tá roubando já, mano Beleza, agora vai, né, criança? Três sem dar saída é sacanagem Bora Agora vai Ó, galera, vamos lá Pega o seu taque inicial Você vai colocar nesse solzinho aqui em cima Eu vou estar marcando tudo pra vocês na edição Mas se ficar esse merda de aviso aí, fica difícil Beleza, colocou aqui Ó, vou pegar um taque aqui só pra mim mirar melhor Você vai mirar retinho aqui, entendeu, ó Mirou retinho, beleza? Agora, galera, você vai colocar efeito todo seguindo, beleza? Ó, usa essa caçapa de cima como referência Troca o taco, não esquece E joga com força máxima, beleza, galera? Nossa, de primeira, galera De primeira, meu Deus, galera Você viu? Aqui eu apostei baixo Mas imagina tu apostar alto O maninho, ó O maninho já até saiu da parte de tão bravo que ele ficou, né? Então Galera, foi de primeira Vocês viram que deu certo, né? Não vou nem cortar as duas que eu saí Pra vocês, né, não falarem Ai, ai, então vamos lá, galera Vamos tentar de novo É claro, galera Que não é toda vez que vai acontecer, né? É, senão ele seria muita apelação Mas Mas As chances Aumentou muito, beleza? Então façam, galera Façam E ainda mais, galera Nove balas Uma mesa boa pra você subir fichas O ruim é sim O jogo para fácil pra adversário, né? Porque daí é fácil pra ele também Enfim, vamos lá, galera Colocou a bola no solzinho Beleza Pega um taco aqui Só pra você usar como referência Pra mirar mais certinho, beleza? Porque o taco no sol tem pouca mira, né? Então Beleza, galera Ó, perfeito Mirei aqui Certinho no meio Troca o taco Troca o taco Troca o taco Efeito Seguindo Beleza Usa a caçapa como referência Que nem eu disse E Força máxima Ó, galera Pode ver que aqui Não Eu fiz a mesma coisa E nem E nem mexeu no meio Na nove, né? Então, galera Tem dessas, ó Vocês viram o que acontece Vamos lá, galera Vamos tentar mais uma vez Pra ver, beleza? Vamos lá Pegamos a Lúcia Bem que a gente podia dar uma duas saídas seguidas, né? Joguinho Vamos lá Ajuda a nós É Infelizmente não Vamos lá Que nem eu falei Eu tô apostando baixo aqui Porque eu tô saindo da partida E eu não vou jogar então, né? Pra ser mais rápido E eu não perder tanta ficha Então, vamos lá Então, vamos lá Nossa, beleza Colocou no solzinho Ok Colocamos no solzinho Miramos no Miramos no meio Beleza Miramos no meio Agora Efeito seguindo Beleza Efeito seguindo Troca o taco E vamos puxar Vamos tentar puxar rápido o taco, ó Assim Uh Beleza, galera Nossa, galera Saco segredo Tá nisso, galera Tem gente que fala Que quando você puxa o taco Com mais pressão Um exemplo Em vez de você Puxar e segurar Puxar devagar e segurar Vai mais fraco Do que se você puxar com tudo Entendeu? Então, galera É o que? De três tacadas Eu acertei duas, galera É o que? 100% de aproveitamento Ai, Guilherme Você não dá pra fazer conta Seu burro Galera Não, mentira 66%, né, galera O Guilherme não é tão burro assim, não Beleza? Então Nossa, mano Aqui Ensinei o hack de ficha, galera Ensinei o hack de ficha Vocês vão fazer E vão me contar Nos comentários que deu Opa Mais uma série Vamos lá, ó Solzinho Mirou no meio Galera Não tem erro Galera Não tem erro Beleza Mirei no meio Ok Vamos colocar o efeito Antes de trocar o taco Igual a gente fez, ó Efeito Troca o taco Troca o taco Agora, galera Puxar com tudo, ó Putz, galera Ó Cês viram Que quase foi, né, galera Quase foi Foi Enfim, galera A que mais deu errado Foi a que eu puxei o taco devagar Devagar Então eu aconselho vocês puxarem o taco Rápido Assim, né Pra fazer Nossa Parece que você arranca Até o seu celular Bom disso, beleza Galera Vamos lá Última vez que eu vou testar isso aqui, galera Ó Se você quiser testar Teste, beleza Mas comigo não deu certo Eu vou fazer com o taco Que eu vi, ó Eu vi o cara O gringo fazendo com esse taco Taco glória Teste, galera Eu vou ensinar pra vocês Vocês vão mirar A mira aqui A primária aqui E a secundária vai mirar aqui, ó Nesse negocinho, beleza Então, ó Você vai mirar lá Mirar, ok Mirar E Aqui, galera O efeito é o seguinte Você tem que colocar o efeito daqui Até aqui, beleza Você vai Ver o efeito melhor De acordo com o seu taco Então teste Isso aí, beleza Ó, galera Ó Vocês viram uma coisa Quando ia cair A merda da amarela ia entrar na frente Ah, não, galera Desisto Desisto Ó, eu acho que eu desci até Minha porcentagem, ó Nossa, não desci Não sei como Galera, eu saí de umas 20 partidas aqui Pra fazer isso aqui, galera Ó Vou matar aquela azul lá Ó Ó Ai, galera Beleza, mano Então Testei as duas Testei essas duas, galera Mas não deu certo, mano Não deu certo Beleza A primeira deu certo A segunda não deu certo Você viu que quase foi Nessa última aí Mas teste, galera Teste aí que Às vezes comigo Com você não vai dar certo Comigo não deu E com você vai Beleza Vamos jogar uma aqui em Veneza Só pra não perder o costume Beleza Vamos jogar com o Coltaco Aqui, mano Vamos jogar Digitar com o Sniper Vamos lá, galera O maninho errou aqui, ó Nossa vez Vamos de quê? Vamos de listrar Não, vamos de lisa, galera Vamos de lisa Uh, essa laranja Não passa, ó Fazer o seguinte Jogar aqui E vamos pegar a laranja Numa tabela Uma tabela, ó Aqui, ó Tranquilinha Beleza Colocar a peitinha Pra pegar na amarela dele, ó Pra sair do meu caminho Beleza? Não vai de branca Uh, uau Sabe, galera Agora Essa preta passa no meio Tranquilo, né Então vai ser lá mesmo Que ela vai lanzar essa preta, ó Seguinte Beleza Pra pegar a verdinha Será que a verdinha passa numa tabela? Putz Foda essa vermelha Ah, não passa de boa A vermelha ali, ó Beleza Agora Nossa, galera Ferrou Ferrou Porque Se eu colocar Ah, não Tá de boa, galera Nossa, parou perfeito Mano, parou perfeito Ó Agora a gente vai lançar Uma dupla ainda, ó Uma dupla Pra esse layer Nojento aí, ó Ó Mínima retorção, galera Já tá no paint Vamos fechar um pouquinho mais, ó É tchau, galera Não Uh, que delícia, galera Beleza, galera Esse foi o vídeo, ó Testem as saídas, beleza? Aqui deu certo Comigo Que vocês viram Foi Ih, tchau, mano Ah, meu Deus Foi o taco O taco inicial, beleza? Mas Testem aquela lá Com o outro E me falem Qual deu mais certo, beleza? E é isso, galera Deixa o like Se você gostou Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Fiquem atentos No próximo vídeo Que vai sair a novidade, beleza? E é isso Um grande abraço Pra todos vocês E é isso E foi Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço E é isso